Aqui, como vocês estão vendo, olha só, isso aqui foi um caso que eu vou contar essa história aqui, para vocês entenderem. Isso aqui foi um caso de que ele estava tendo uma ocorrência, uma auto-infestação desse tipo de cancro, vocês estão vendo que está uma alta incidência aqui dessa enfermidade aqui na base da árvore, isso aqui é uma árvore de teca, no povoamento forestal, tá? Então, estava tendo uma alta incidência desse tipo de cancro, que estava matando e decruzando as árvores, né? E aí, nessa ocasião, esse aqui é um professor amigo meu da universidade, ele até chegou aí no povoamento forestal para fazer algumas coletas, né? E aí, olha só, nisso aqui que a gente cavou o solo, né, na raiz das árvores, a gente verificou a ocorrência desse tipo de larva de inseto, né? E aí, num primeiro momento, a gente estava até achando que isso poderia, esse tipo de inseto poderia estar causando a morte das árvores, né? Porque essas larvas, elas estavam se alimentando ali das raízes das árvores, tá? Então, vai prestando atenção aí para a gente entender certinho. E aí, o professor, ele nos explicou que, na verdade, esse tipo de larva, ele é larva de inseto de desouro decompositor, aquele popular rola-bosta. Esse aqui era a larva do rola-bosta que estava presente na raízes das árvores. E aí, nos foi explicado ali que esse tipo de larva, esse tipo de inseto, ele só se alimenta de material já morto em decomposição, né? Ou seja, a árvore já estava morta, a raiz já estava morta, e aí o inseto, ele já estava lá se alimentando daquilo que já estava morto. Ou seja, esse inseto que a gente estava achando que era o causador da morte da árvore, não. Então, ele vinha a ser um inseto benéfico porque ele promove a aeração, a recomposição da matéria orgânica no solo, né? Então, a gente passou a entender isso, né? Que aquele inseto que a gente estava achando que era uma praga, na verdade, era um inseto benéfico. Então, entendido, passado esse primeiro entendimento, a gente procurou, então, entender o que que estava causando a morte daquelas árvores, né? Então, continuando aqui, olha só, essas ocorrências aqui, mais uma árvore com essa ocorrência de âncrono, tá? Aqui essa outra árvore também com esse sintoma aqui, que já estava essa ferida aberta, digamos assim, tá? Aqui, mais uma árvore com esse mesmo sintoma. Então, a gente teve que pesquisar bem, olha só, eu aqui com mais cara de novinho, mas a árvore também com essa mesma situação, já com esse campo já necrosada, tá? Mais uma também com essa ocorrência. Aqui, olha só, a gente até derrubou uma árvore na época para mostrar que, olha só, eu não sei se dá para ver bem aí no vídeo, mas aqui essa parte da árvore que vocês estão vendo aqui, que está um pouco mais na parte de cima aqui do tronco, está cortada, ela está numa coloração diferente, ou seja, a gente percebeu que as árvores estavam tendo ocorrência de isso aqui que é um fungo apodrecedor. Olha só, mesma coisa que essa árvore com esse sintoma aqui, ela também está com esse fungo. E é esse tipo de fungo aqui que eu queria chegar, isso aqui sim que era a praga que estava acontecendo. Essa parte mais escura aqui que vocês estão vendo da madeira, é porque essas árvores, elas estavam sendo mortas por esse fungo apodrecedor, né? E aí era isso aqui que estava causando a morte das árvores, né? Então aquela larva, ela já vinha ali se alimentar daquela matéria já morta em decomposição e ela ajudava a aerar o solo, mas o que estava sendo a praga nesse caso aqui é esse tipo de fungo apodrecedor, tá? E aí E aí E aí